Irmãos, por que que nós comemoramos o Natal? Hein? Tem algum versículo na Bíblia que manda ou não? Tem ou não tem? Tem alguma ordem de Jesus para a gente fazer festa de aniversário para Ele? E tem uns crentes chatos agora aqui, crente não é ovelha, é girafa. Eles se acham mais inteligentes do que todo mundo. Eles estão dizendo que esse negócio é de Natal, não é de Deus. Que Jesus não precisa fazer festa de aniversário. E aí vai por aí. Que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em junho. Eu fui criado da tradição cristã. São João é em junho. Então é pamonha, canjica, não é assim? Seis meses depois nasceu Jesus. Dezembro. E eu não estou muito preocupado com essa questão do calendário, com a tradição. Nós precisamos entender o significado espiritual do Natal. Se nós tivermos essa compreensão, as igrejas hoje cristãs estariam todas nas ruas. Os corais cantando. Fazendo evangelismo na rua, de casa em casa. Dando um testemunho forte de que Jesus nasceu. Que nasceu o Salvador. Não é como está acontecendo não. O pessoal está fechando as igrejas no Natal. Graças a Deus. Graças a Deus, esse ano, Natal vai ser dia 25, domingo. Nós vamos fazer quatro cursos de Natal em uma escola bíblica sobre Jesus. Está certo? Então nós precisamos resgatar esse lado espiritual. Eu preguei hoje de manhã no cântico de Zacarias, pai de João Batista. Porque foi no primeiro Natal que houve festa. Houve festa na terra, houve festa no céu. Houve tentativa de Herodes de acabar com o Natal. Mas não conseguiu. E o Natal, o nascimento de Jesus, nós devemos comemorar todos os dias. E principalmente nesse mês especial de dezembro. Está certo? Está certo ou não? Misericórdia, vamos embora. Eu mostrei hoje pela manhã que o Natal significa que Deus, o Senhor, nos visitou para nos trazer redenção. Mas eu quero dizer para você que nós devemos comemorar o Natal, porque é no Natal que nós agradecemos a Deus pelo maior presente que eu e você poderíamos receber. Esse presente, quem é? É Jesus. É Jesus. Não importa como é que foi o seu ano, de dureza, de lutas. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você tem Jesus, tem festa, tem alegria no seu coração, na sua vida, na sua casa, na igreja. Vamos ver lá, por favor. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler juntos esse versículo. O que é que diz? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Grife, nesse versículo, a expressão, um filho se nos deu. Um filho se nos deu. Por que é que nós damos presentes? Porque nós recebemos presentes. Alguns entendem que essa prática de dar presentes começou na agricultura primitiva, após as colheitas que se ofertava presentes para Deus em forma de gratidão. Alguns do ramo da psicologia dizem que os presentes são dados para marcar fases importantes na nossa vida. Então, quando você nasce, geralmente você recebe um presente. Quando você casa, você recebe um presente. Quando você se forma, você ganha um presente. E quando você morre, você ganha ainda uma coroa de flores. Aqui nesse texto, o profeta Isaías está dizendo para mim e para você, que um filho se nos deu. Ou seja, o grande presente de Natal, os foi dado por Deus, o seu filho, Jesus Cristo. Amém? Então, se eu já tenho um presente, que é Jesus, eu vou celebrar. Eu vou conmemorar. Eu vou cantar. Eu vou louvar. Eu vou compartilhar esse presente que eu recebi. Eu vou sair. Se a pessoa, se você tiver, ganha uma Ferrari, você sair passeando e dizer, eu tenho uma Ferrari. Mas você ganhou Jesus. Um filho se nos deu. E aqui eu queria, a partir dessa frase, fazer algumas aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida hoje. Jesus, ele é o presente de Deus para nós. O presente que nós necessitamos. que nós precisamos. Quem já ganhou presente aqui, que não serviu para nada? Levanta a mão. Você já ganhou aquelas caixinhas de tapaué? Hein? Às vezes, eu ia pregar, aí, nas igrejas, saía muito, chegava lá, ganhava um guarda-chuva. Né? E uma oferta de cem reais. Uma vez, fui pregar numa igreja na Zona Norte. Os caras me deram um cheque, uma oferta. Cheque cruzado. E um vale-refeição, num restaurante lá na Serra da Cantareira. O gesto foi bom, tudo bem. Mas, quantas vezes, irmãos, nós damos presente que as pessoas não precisam, e recebemos presente que nós não necessitamos. Mas, Jesus, Ele é o presente que eu e você, nós precisamos. Veja no texto. Diz aí, capítulo 9, diz aí, mas, para a terra, que estava o quê? Aflita. Não continuará a obscuridade. Significa que eu e você, sem Jesus, nós estamos aflitos, e estamos nas trevas. Na obscuridade. Obscuridade de entendimento, como diz Paulo. Obscuridade espiritual. Estamos perdidos. E se você for fazer um estudo descritivo na Bíblia, sobre viver nas trevas, você vai viver sobre o comando de Satanás, sobre a tutela de Satanás. Você vai viver sem alegria, sem felicidade. E veja no texto, nesse texto, versículo 2, diz que o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí, lê comigo o versículo 3, por favor. Rapidamente, o que é que diz? Ele diz, multiplicado, alegria, alegam-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Veja bem, se você for para Lucas capítulo 15, quando Jesus conta as três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. A mensagem que Jesus está colocando ali, é que Jesus veio para nos trazer alegria. Alegria para a nossa vida. Ele diz que quando um pecador se arrepende na terra, quando uma ovelha é achada, quando uma pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, ele é tomado por grande alegria. Eu estou olhando para alguns aqui, estou achando que vocês não estão de bem com Jesus não, porque é uma cara carrancuda, parece aquelas carrancas de São Francisco. Natal é a festa da alegria. Irmãos, nós não temos nada a ver com o que o mundo pensa do Natal. Nós temos que resgatar o sentido espiritual do Natal. É tempo de festejar, é tempo de celebrar, é tempo de alegria, porque nós recebemos de Deus o maior presente, o presente que é o mais preciso que você mais precisa. Jesus Cristo disse que Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que havia perdido. Ele disse que Ele não veio para aqueles que se acham sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento e para produzir transformação espiritual. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho a razão para viver, eu tenho a esperança para viver, eu tenho a força para viver, eu tenho a motivação para viver, porque quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. então temos que celebrar o Natal. Segundo lugar, irmãos, Jesus é o presente de Deus para mim e para você. O presente que nós mais necessitamos e mais precisamos. Segundo lugar, Ele é o presente que funciona. Ele é o presente que tem utilidade. Quem já ganhou aqui um presente que você não sabe como é que funcionava? Presente que não serve para nada. Então, por exemplo, eu não gosto, eu tinha uma raiva de uma loja chamada Pega e Faça. Eu não quero pegar e fazer nada. Quero comprar pronto. Então, não adianta você me dar uma furadeira elétrica, uma serra elétrica, que eu não vou usar. E se você observar, na nossa vida, tem muita coisa que a gente carrega que não serve para absolutamente o quê? Nada. Você vê isso quando você muda de casa. E tem uns neuróticos sistemáticos que tudo que ele acha, ele guarda. E diz assim, um dia eu vou precisar. Já viu gente assim? Você chega na casa dele, está lá aquele muquifo de coisa guardada. Jesus Cristo veio para trazer leveza para a vida. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Porque o meu fardo é leve. Jesus veio para trazer leveza, para trazer uma vida não tóxica, como estão usando o termo hoje. Irmãos, Jesus funciona para tudo. Jesus funciona quando você é criança, Jesus funciona quando você é adolescente, Jesus funciona no casamento, Jesus funciona na terceira idade. você precisa de Jesus para tudo. Não há uma área na minha vida que Jesus não funcione, que Ele não possa operar, que Ele não possa transformar, que Ele não possa mudar. vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um filho se nos deu, um filho se nos deu, e esse filho que nos foi dado, Jesus Cristo, Ele é um presente que necessitamos, Ele é um presente útil, funcional, presente que eu preciso. Mas em terceiro lugar, Ele é um presente que dura para sempre. Não é chinês, não foi fabricado na China. ou seja, Deus lhe deu esse presente, que é o seu filho Jesus Cristo, e esse presente é seu para sempre. Você é dEle, e Ele é seu, e isso jamais, essa relação jamais poderá ser interrompida, perdida, amém? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e nos dias, quando os meus dias acabarem aqui, diz o salmista, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. quem já ganhou presente que não gostou, levanta a mão. Eu ganhei uma camisa do Palmeiras, até fico falar com o doador, mas ele esqueceu de tirar aquele negócio que põe para não ser roubada a camisa, eu não posso usar a camisa agora, eu vou ter que tirar o negócio lá. você sabia que no dia 26 de dezembro até o dia 30 de dezembro é o dia que o comerciante não gosta, porque é o dia de trocar presentes? O dia de trocar. Muitos começaram a abandonar Jesus, Jesus chega para os 12 e diz quereis vós também o que? Retirar-vos? Aí Pedro diz, não senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem tem Jesus, tem Jesus para sempre. Não há circunstância, situação que você possa abrir mão de Jesus, Jesus é tudo para você. Ele é o presente eterno, Ele é o presente para sempre e veja que o texto está claro aí dizendo que Ele é o Pai da eternidade e que o Seu reino não terá fim, Ele reinará em mim, Ele reinará em nós, Ele reinará sobre a igreja desde agora e para sempre, a eternidade inteira. Ele é nosso, nós somos Dele. Você vai comemorar o Natal esse ano ou não? Você vai ficar zangado porque não pode trocar o carro esse ano? Tem gente irmãos, nós temos o maior presente, nós temos a maior razão para celebrar, para cantar, para louvar, para agradecer Jesus, Jesus. Jesus. Mas, em quarto lugar, Jesus é o presente que necessitamos, Jesus é o presente que funciona, Jesus é o presente que dura para sempre, mas Jesus, Ele é o presente pessoal. quando você dá o presente para alguém, aquele presente significa que você está naquele presente, a sua pessoa está sendo colocada para outra em forma de gratidão, em forma de reconhecimento. quando Deus, Ele nos dá Jesus Cristo, Ele nos dá nada daquilo que Ele criou, do que Ele pode criar, Ele dá a quem? A si mesmo, Ele é o presente. E aqui você precisa entender a profundidade dessa ideia, porque ninguém pode ter a vida eterna se não for através de Jesus Cristo. Ninguém pode conhecer ao Pai. Jesus, Ele é o caminho para aquele que está perdido, Ele, a pessoa dEle, o caminho é Ele, Ele é a vida para aquele que está morto espiritualmente, Ele é a vida a verdade, a verdade, para aquele que está enganado, que está iludido, que está desorientado, perdido, vivendo na mentira. O presente é pessoal. Você já pensou nisso? por favor, dê um pulinho lá, em João, capítulo 10, evangelho de João, no versículo 17, 18, Jesus diz assim, por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, Ele não dá coisa, Ele dá o que? e a sua vida, Ele se dá por nós, Ele é o presente, não é um objeto, não é um patrimônio, é Ele, e é tão interessante que Ele diz assim, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente o quê? A dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato receber de meu Pai, louvado seja Deus por isso, doutor Billy Graham falou que a humanidade comemora o dia que o homem pisou na lua, como o dia mais importante da história, quando nós deveríamos comemorar e valorizar mais o dia que aquele que criou a lua, as estrelas, o universo, se faz criança e habita entre nós, Ele é o presente, está lá em Isaías claramente, um filho se nos deu, um filho se nos deu. Nós poderíamos gastar mais argumentos, mas eu quero concluir o quinto argumento, esse presente que nós recebemos, é um presente que nos transforma, é um presente que nos aperfeiçoa, sabe porquê? Porque o projeto de Deus ao nos dar Jesus Cristo, é nos conformar a imagem de Jesus Cristo, Ele nos predestinou para sermos conforme o Seu Filho, então quando eu tenho Jesus, esse Jesus Ele me é dado e quanto mais eu conheço esse Jesus, quanto mais eu me relaciono com esse Jesus, mais eu vou melhorando, mais eu vou me aperfeiçoando. Eu gosto do texto de 1 João, capítulo 3, e eu já estou terminando, mas dizia um filósofo chamado Heráclito na Grécia Antiga, que ele diz que tudo está num vir a ser, nada é, Lulu Santos disse lá, nada do que foi será, o Heráclito dizia o seguinte, que você não, você não toma banho no mesmo rio por duas vezes, por quê? Porque na segunda vez que você for, o rio já não é o mesmo, e você já não é a mesma pessoa, e João vai colocar para a gente que nós somos uma metamorfose ambulante mesmo, 1 João, capítulo 3, veja lá, no versículo primeiro, vede, que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o quê? Somos filhos de Deus, verba que um verbo chave é o verbo ser, ele não está falando que nós agora somos, porque antes nós não éramos, agora somos, de fato, mas ele diz assim, mas agora não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós estamos num processo, num processo, vamos ler juntos o versículo 2, 1 João 3, 2, lê comigo aí, por favor, o que é que diz? agora, e ainda não se manifestou, sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como? Ou seja, nós seremos co-participantes da natureza divina, que presente, que presente, é um presente que nos transforma, é um presente que nos modifica, é um presente que nos aperfeiçoa, é Jesus, você tem motivo para comemorar o Natal ou não? vai ficar chorando aí as picuinhas? Ah, pastor, o Natal está chato, chato é você, vem para a igreja, para de fazer essas cumilâncias de Natal e ficar assistindo o Natal da Globo com Ivete Sangale de Faustão, fazendo comida para quem você não gosta, enchendo sua casa, empanturrando de comida, isso não é Natal, pode ter tudo isso no bom sentido da palavra, mas Natal é uma festa espiritual, eis que hoje na cidade de Davi os nasceu o Salvador, eis que vos trago boas novas de grande alegria, amém?